Olha gente, continuando a prestação de serviço que é a nossa marca, tem vagas de emprego na região. Confere aí. Arassatuba tem vagas para agente de limpeza, ajudante geral, banhista para pet shop e corretor de imóveis. O interessado tem que se cadastrar em arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Prudente tem oportunidades para montador eletromecânico, eletricista predial de rede elétrica industrial, encanador e pedreiro. A pessoa interessada tem que encaminhar o currículo para o e-mail balcão arroba presidente prudente.sp.gov.br. Já em Rio Preto tem vagas para ajudante de produção, empacotador, consultor externo e garçom. Para mais informações é só acessar riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. Lá no nosso portal tem outras oportunidades como atendente de loja e farmacêutico em Venceslau, assistente de loja em Rosana e tratorista especializado em Tanabi. Acesse sbtinterior.com barra empregos que está tudo lá.